Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a StarSex aqui no canal do Aka, mais pra ver vocês comigo, galera, do último episódio pra agora, tipo, aconteceu muita coisa, muita coisa, lembra que eu falei que eu ia farmar Alpha Chores lá nos Remnants, vocês lembram disso? Salvo engano, eu comentei alguma coisa nessa linha, né, só pra vocês saberem, os Remnants, salvo engano, eles estão aqui, justamente nesse lugar aqui, ou é aqui, eu não tenho certeza agora em qual lugar, enfim, o fato é, eles estão por ali e eu fui lá, de fato, farmar os Alpha Chores, o que acontece, galera, é que lá eles têm frotas insanamente fortes, mas insanamente fortes, com Alpha Chores pilotando as frotas, todos seriam generais equivalentes a nível 8, tá, então insanos, eu apanhei infinito, quem tava na live aqui viu apanhando infinito do negócio, mas, mas, contudo, entretanto, no final, nós conseguimos capturar uma nave muito foda deles, que é essa nave aqui, tá, galera, essa nave aqui, ela é insana, ela é totalmente insana, só pra vocês terem ideia, deixa eu colocar ela aqui, vamos colocar uma simulação aqui, sei lá, contra duas, contra uma dessa e uma dessa, só pra vocês entenderem, tá, ela faz mais, aqui vai demorar um pouquinho, eu não quero que demore, sim, ela blinca, ela é uma Capital Ship que blinca, tá, deixa eu fazer o seguinte, eu quero que isso aqui você mate, isso aqui só engage de leve, pronto, vamos acompanhar ela aqui, olha só a insanidade, olha só a insanidade do negócio, tá, ela tá contra duas naves capitais aqui, são duas naves capitais, ela tá estourando os caras, olha um slouch como ela vai, tipo, ela é ridícula de forte, só pra vocês entenderem, então, sim, eu apanhei, feito tamborim festa lá, só que no final a gente conseguiu pegar ela, então, pra mim tá ótimo, e agora, galera, eu vou descontar tudo que eu passei ali, buscando nosso, cadê? Nosso negócio prometido, eu poderia passar aqui e pegar esse Medusa primeiro, né, Blueprint, Blueprint, eu sei, negócio de Medusa, deixa eu olhar aqui rapidinho, Doctrines, deixa eu olhar aqui, galera, um segundo, ok, galera, é, de fato eu não peguei, tá, esse Medusa Blueprint aqui, e eu quero ir lá pegar isso aqui, então, vamos pra cá, pegar, eu tô com uma frota gigantesca, tô carregando uma frota aqui gigantesca, nem precisava ser desse tamanho, mas eu vou carregar desse tamanho justamente pra que a gente consiga, ah, ir, ah, lá no, no Blueprint Phantom, então, vamos fazer isso, ah, grana aqui não tá sendo problema, ah, importante eu dizer aqui, que nós mandamos muita coisa construir aqui, alguns apogis, hammerheads, enfim, nave de suporte, eu coloquei alguns longbow wind aqui, porque isso aqui a gente usa pra caramba, ah, e as colônias, galera, elas já estão com tudo possível construído, inclusive, minha colônia aqui, desse lado, na terra, ah, desse lado aqui, cadê? Intel, acho que Intel vai ser um pouquinho melhor, desse lado aqui, ela tá sofrendo ataque de piratas, eu deveria ir lá cuidar disso, mas eu não vou agora, porque é longe, e eu quero fazer as outras coisas primeiro, Ground Defense and Outbreak, this is, ótimo, ah, vamos lá, galera, isso significa que eu aumentei 1 de estabilidade, será que ela vai dar mais grana agora? Acho que vai dar, aumentou em 1 de estabilidade lá, tá em 10, uau, estabilidade gigantesca lá, ok, então, vamos lá fazer o que nós temos que fazer, eu já volto com vocês quando a gente estiver chegando lá perto, ok, galera, eu estou chegando no lugar aqui, eu já encontrei um Worn Beacon High, tá, isso aqui, me preocupa, então, deixa eu entrar lá, não com isso aqui ligado, eu cliquei errado, eu quero com isso aqui ligado, perfeito, vou entrar aqui e ver o que que tá rolando, tá, ah, Remnants, obviamente, Remnants, tipo, infinitos, oh God, tá bom, talvez isso não seja a melhor coisa a se fazer, eu não quero recuperar isso aí, só faz o Savage aí, pega tudo, é nóis, perfeito, ah, tá, isso vai ser complicado, talvez eu não consiga pegar os negócios, essas naves aqui, tipo, lembra aquela nave que a gente tem, que é forte, então, eles tem 800 delas, né, basicamente isso, galera, então, assim, na verdade, não, eles só tem das naves menores, de qualquer forma, eu não quero enfrentar isso aqui agora, tá, essa aqui é da nave maior, ó, aqui tem uma frota da nave maior, aqui são naves menores, enfim, eu não quero enfrentar esses caras agora, vou dar um rolê aqui ao redor, vamos ver se a gente acha o que a gente quer achar, eu já volto com vocês, agora vai, hein, galera, agora vai, hein, tô sentindo que agora vai, Corre gritando, Ah, Ah, que difícil, meu Deus do céu, Hello there, Uh, Meu Deus, galera, agora é o modo Corre Gritando pra ir embora, né, Duas semanas depois, né, Duas semanas depois, Oh, não, Oh, não, Cê tá zoando, Cê tá zoando, Cê tá zoando, Ai, Corre gritando, Ufa, Ok, saímos vivos, não muito, mas um pouco vivo, vamos sair daqui, galera, pelo amor de Deus, Oh, yes, Pronto, Ai, ai, tudo bem, Poderia ter sido pior, Poderia ter sido melhor, Poderia ter sido pior, Pronto, Agora vamos ver se a gente consegue chegar lá no lugar que a gente precisa, Se não me engano é aqui, Se não me engano é exatamente aqui, Quanto que eu gasto pra chegar lá? Pera aí, Não, Ok, pronto, Aqui, Pronto, Quanto de combustível? 4 e 100, A gente tem, A gente tem, Ok, Só vamos, Viajando e cantando, Pela nébula, Linda, Ok, Cheguei no meu destino, Galera, E olha só que beleza, Warning beacon, Hi, Ai, Adoro, Adoro, Tem que ser, Na, Em Mocos, Não, Então ainda não é aqui, Não é? Pera, What? Estava no lugar errado, Mas estava no lugar certo, Mas estava no lugar errado, Vamos ver, Missões, Você, Ah não, Estava no lugar certo, Mas estava no lugar errado, Um pouquinho mais pra frente, Ok, Mas ainda tem um hi ali, Yes, Vamos ver o que a gente acha aqui, Galera, Então pera aí, Vamos no outro lugar aqui então, Aqui ele está super hostil, Aqui também parece que não está legal, Vamos aqui então, Aqui está melhor, Vamos descer aqui, Ah, Hegemony, Não, Dá um tempo, Dá um tempo, Yeeey, Os caras vão vir com tipo 15 mil soldados agora, Provavelmente, Ok, Vamos dar uma olhada aqui, Vamos inclusive fazer, Survey nesses lugares, Que a gente puder, Survey, 200, Mas tudo bem, Vai que a gente acha uma ruína, Não achamos, Então tá, Ok, Ah, Vamos fazer um negocinho desse aqui, Aparentemente tem umas navesinhas aqui na frente, Então tem uns debris, O que a gente tem aqui galera, Debris, Acessa aí, Olha o que que tem, Nada de mais, Só pega, Vamos embora, Vamos embora, Tem algumas coisas ali em cima, Remnants, Pra variar, Yeeey, Tá, Então pera aí, Deixa eu ver onde, Pode tá, O recibo que a gente tá, Procurando galera, Ah, Cadê, Missões, Você, Tá onde? Ah, Em algum lugar, Tá em algum lugar, Tá bom, Vamos pesquisar aqui né, Ok galera, Vamos, Brincar, De destruir uns remnants aqui, Porque, Os caras vieram pra cima, A gente vai ter que dar um jeito, Inclusive, Eu tô usando a nave deles aqui, Esse cara aqui, Meio que já era, Não, Oh, Tá precipitadinha hein, Ah, Pera, Esses caras aqui, São muito importantes, Serem destruídos, Tipo, Esse cara aqui, É extremamente importante, Por favor, Destruir esse cara, Os caras tão errando, Todos os mísseis, Dá pra parar pô, Aquela ali já foi né, Errou todos os mísseis, Boa, Esse aqui já era, Por favor, Pega o outro ali, Esse cara aqui, Tá rodando, 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 Girando, Girando, Depois disso, Você morre, Assim, É, Assim, Você morre, Dica, É perigoso, Você morrer, Tá, Talvez, Não seja a melhor opção, Você fazer isso, Esse cara aqui, Já era, O outro ali, Do outro lado, Também já era, As caras estão fazendo, Sucesso aqui atrás, Pronto, É isso, Não dá pra ir com, Com pouca coisa, Em relação a esses caras, Simplesmente não dá, Ver o que deu pra pegar aqui, Basicamente quase nada, Né, Faz debris aí, Não, Não quero chip recovery, Ok, Spark, LPC, Tá bom, Ok, Pega aí, É nóis, Achei, Esse, Esse probe aqui, Galera, Vamos, What, Procede aí, Não, Não quero quebrar não, Pera, Eu quero que seja meu, Bom, Já é meu, Ok, Perfeito, Continuar fazendo aqui, Pelo menos agora eu tô mais rápido, Isso ajuda, E aqui é você, É, Daria, Mas não, Perigoso, Muita coisa, Ok, Galera, Achei mais um blueprint, Da Ludic Path dessa vez, Tá ok, Beleza, Opa, Não, Não, Ah, Fala sério, Ah, Eu não peguei os itens, Yey, Pronto, Agora sim, Ok, Galera, Achei, Yes, Pronto, Nossa, Deu trabalho, Meu Deus, Deu muito trabalho, Essa colônia aqui é quantos por cento, 150, Não é tão terrível, Deixa eu ver se eu fiz, Explore em tudo, Faltou essa, Opa, Esse lugar aqui é interessante, 150, 150, 150, 150, Eu quero ir pra esse lugar, Pra que lado ele tá? Pra cá, Ah, É o negócio que tá a base girando, Né, Galera, O, Out, 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 É o lugar que tá a base girando, Isso aqui eu não vou conseguir fazer survey não, Mas com certeza é um ótimo lugar, Com certeza, Inclusive eu vou me considerar aqui, Isso aqui tem rich ore, Moderate ore, Ok, Ok, Ah, Isso aqui tem ruínas, Space ore, Moderate ore, Tá bom, Então tem bastante minério aqui, E, Este lugar aqui que eu não consigo ver, Enfim, Deve ter alguma coisa decente também, Galera, Estou indo por uma coisa bem ousada aqui, Tá, Bem ousada, Vamos ver se vai dar certo, Deixa eu colocar, Minhas carres aqui, A maior parte delas, Se eu já dei deploy, Eu vou brincar um pouquinho aqui, Espero que eu não me exploda, Espero, Chance de eu me explodir, Sim, Existe, Espero que eu consiga não me explodir, Acho que isso aqui tá ok, Várias carres e tudo mais, Da deploy aqui, Você segue ela, Você segue ela, Você segue ela, Deixa a Paragon aí na frente, E eu vou fazer companhia aqui pra ela, Salvamos, Nós vamos estimular a base dos Remnants agora, Galera, Tá, Basicamente a base dos Remnants, Deixa, Oh God, Ah, Tchau, 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 Deixa eu voltar aqui, Paragon, Pega, Paragon, Pega, Paragon, Você pega, Tá, Eu fico de boa, Ok galera, Hora do Engage, Deixa eu liberar um pouco de fluxo aqui, Ah, A vida não tá fácil, Por favor, Não suicid, Tá suicidando, Meu Deus do céu, Vai embora, Vai, Deixa eu ver como é que tá isso, É, Não, Definitivamente eu quero, E eu também tô morrendo aqui, Uau, Meu Deus do céu, Paragon, Socorro, Ajuda-me, Ajuda-me, Paragon, Ouch, Tá bom, Eu também vou embora, Out, 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 Meu Deus do céu, Santa tartaruga, Santa ignorância, Uau, Paragon, Você morre, Paragon, Você morre, Paragon, Você vai morrer, Galera, Santa tartaruga, Vamos dar deprói nisso aqui, Você pega, Pronto, Paragon, É, Você precisa recuar, Não sei que jeito, Tomar bastante dano ali agora, Não fiz nem cócegas ainda no negócio, Eita, Ainda não fui embora, Galera, Não sei não, Boa, Soldado abatido, Soldado abatido, Não deu tempo de dar, De recuar com ela, Enfim, É a vida, Mas é uma coisa que eu queira dar, Deploy, Eu realmente acho que nada aqui vai valer a pena dar, Deploy, Agora tá com vocês mesmo, Tomara que ela, Deu uma segurada, A Paragon ali tá jogando, Como um reckless, Né, Ela vai ser destruída, Se ela continuar assim, Ela vai ser destruída, Meu querido, Chegou ali, A Paragon tá sofrendo, Você também tá sofrendo, A coisa não tá legal, A coisa não vai bem, Ok, Segunda tentativa, Agora vai, Agora vai, Agora eu tenho certeza que vai, Tá tranquilo, A Paragon e a Onslaut Tancano, É sucesso demais, Nunca deu errado, Inclusive o cara já tá me atacando, Para com isso, Pô, Tá zoando, Nem tô te vendo, Já tá me atacando, Pô, Para, É isso mesmo, Uau, Olha isso, Out, Meu Deus, Insano, Eu quero dar, Engage, Tá, Por favor, De longe, Vamos ver se isso, Se a gente vai conseguir alguma coisa, Ah, Você já tá morrendo, Né, Você inclusive já tá morrendo, Lá você morre aí, Tocou tudo na armadura ali, É isso, Armadura tá aí pra isso, Segurou tudo na armadura, A Paragon tá, Subindo forte ali, Eu já tô morrendo, Cara, Ela encosta, No fluxo já era, E eu nem tenho range ainda, Pra atacar ela, Olha isso, Uau, Uau, Eu nem tenho range pra ir, Eu já tô sofrendo aqui, Olha isso, Out, Out, Nem tenho range ainda, Simplesmente, Não consigo nem chegar perto, Olha, Uau, Galera, Insano, Isso aqui, É uma base, De respeito, Hora do suicida, Entrar em ação, Já perdi meus laus, Suicida entrou, Você não consegue destruir, Pelo menos um lado, Seria maravilhoso, Se ele fizesse isso, Fugiu, Correu gritando, Usou o negócio, Na hora errada, Já, Arrebentou a armadura dele, Essa querida, Aqui já tá indo, Tá, Deixa eu mandar você embora, Vai embora, Enquanto não dá tempo, Deixa eu continuar aqui, Com a parva, A parva também não tá nada, Não tem mais tanque, Esse é o problema, Não tem mais tanque, A gente ainda não, Machucou o suficiente, Isso aqui, Out, 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 Metei a cara aí, Talvez não seja a melhor ideia, Se você parar, Pra pensar bem, Não seja o melhor plano, Talvez não seja o melhor plano, Talvez seja bom, Dar retweets também, Se ainda não chegou, A paragon, Tá aqui, Fazendo zoeira, Galera do céu, Uau, Tá complicado, Tá complicado, Vamos lá, Pera, Você, Por favor, Ajuda a paragon, Deixa eu ver se é destruído também, Já era, Já era, Nossa, Eu não consigo, Ou eu gosto, Corre gritando, Eu simplesmente, Nem consigo, Out, Simplesmente nem consigo, Chegar perto dela, E aí